e aí pessoal do youtube meu nome é andrei você está no canal o double colazo e a gente vai jogar cat lateral não sei se é assim que se fala lateral lateral alguma coisa assim cat lateral damage esse é um jogo que você está controlando um gato né cat controlando um gato o objetivo é você ser o gato mais destruidor do mundo pelo menos no jogo então a gente assine a pele de um gato e tem que mandar todas essas coisinhas aqui estão em estantes armários tudo para o chão quanto mais coisa mandar para o chão mais ponto a gente ganha vamos lá vamos ver aqui tem a opção bedroom 1 que é um pick kit são dois minutos e trinta para derrubar cem objetos e esse aqui é bedroom 2 combo kit que é três minutos para ganhar 30 mil pontos e tem little box little box liter box liter box que não tem limite pode ser um gato fora bom vou pegar esse aqui que não tem limite a gente pode dar uma boa olhada no ambiente as setas que a gente controla são W, S, D e A e no espaço pulo tem um pulo bem alto então como disse o objetivo da gente botar tudo para o chão como a gente faz isso o gato tem duas patinhas né então uma duas e isso a gente controla com o mouse botão esquerdo do mouse ele dá a patada do lado direito e botão direito do mouse dá patada para o lado esquerdo então vamos lá ó leão 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 quando vai puxar aumenta um ponto ó 2 é só um 3 o gatinho é um demônio vai gatinha vai gatinha vai gatinha vai gatinha que tem 12 bilhotes no chão já 13 com esse ó leão leão ai 14 caça da água leão É a maior destruição possível que você conseguir causar no ambiente. Tudo pra Xon, Léo. Tudo pra Xon, Léo. Muito bem. Mais um andar aqui de coins. Que vai pra onde? Pro chão, é claro. Chão, chão, chão. Opa, só sobrou isso. Chão. Muito bem. Agora vamos lá pro outro lado. Tem mais estante. Léo. 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 Opa, tem mais coisa aqui. Coitado do jogo do cara. Olha só. Equilibrou. A TV. Dá pra tá. Pro chão também. Descobozinho. Tudo pro chão. Tudo pro chão. Tudo pro chão. Tudo pro chão também. Tudo pro chão. Não deu sobrar nada aqui em cima. Manda tudo pra bala. Opa. A TV não tá querendo o minimal. Deixa eu dar um pulo em cima dela. Opa. O que foi? Esqueci de tirar ela dali. Beleza. Isso aqui. Tá. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Léo. Tudo pro chão. Tudo pro chão. Tudo pro chão. E subiu. Subiu. Tudo pro chão. Tudo pro chão. Olha só, prepara do outro lado Léo, não sei de ouvir meu carro que ela vai ficar puto Ela vai querer me matar, velho Vai pra lá Opa, tem uma coisinha linda Que me escapou, beleza Agora aqui eu levo Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui Sai, sai, sai Sai daqui, sai daqui Esse quarto já tá quase tudo destruído Eita Sai, sai Chispa Beleza Bom, dá pra ver que ainda tem um closet ali E mais uma estante, vou chegar até lá Opa, não deu Vamos subir aqui E mandar tudo pro chão Vale tudo pro chão, filho Vale tudo pro chão Vale tudo pro chão Beleza Ainda sobrou dois aqui ainda Esse aqui já tinha ido tudo Vai pela fila Ótimo Agora foi tudo Agora vamos pro closet Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Ótimo Sai daqui Sai daqui Sai daqui Felizmente Rasa Rala 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 tudo Tudo pra chão Ótimo Falta só Isso aqui eu acho Que é esse negocio aqui de cima Tem ainda uma coisinha aqui Ai filho Vamos ver Vamos ver Falta só Acho que esse negócio aqui de cima Vamos ver Apu 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 Ai gatinho Ai gatinho Ai gatinho Ai gatinho Vai gatinho, vai gatinho Esse gatinho é sinistro O gatinho não consegue nem caminhar mais Tanta coisa que tem no chão Vamos de novo O diacho O gatinho tá falhando Eu não consigo tirar dele Vamos lá Só nos aqueles dois gatinho Três coisas aí Qual o problema desse gato tchau Opa Vai ver Não tá assim Puta merda Não dá pra pular ali em cima Ele não pula Só pra contrariar Vamos lá gatinho Seja ignorante Pera aí pessoal Uma hora eu consigo Aqui então Acho que daqui vai Aí Bati Aí sim Bom Acho que foi tudo pro chão Deixa eu dar uma olhada Vou lá Beleza aqui no closet Acho que foi tudo E aqui também Deixa eu dar uma olhada Deixa eu pular um lugar mais alto que tem aqui Que é aqui E aqui O gato Ae Ae Vamos dar uma panorâmica Galera Olha essa destruição Meu Deus Meu Deus Meu Deus Consegui botar pra baixo 244 objetos Ou seja O cara vai ficar puto O dono desse quarto Tem outros comodos Pra lá Seguindo essa porta aqui Mas se eu fizer todos Todos os comodos vai demorar muito Então vamos fazer só esse aqui Só pra vocês terem uma noção De como é que é o jogo Se vocês quiserem que eu faça outros comodos Digam aí nos comentários Aqui tem outros comodos bem Bem interessante Tem um outro quarto E tem uma sala Um outro quarto acho que é Um pouquinho diferente desse Quase igual E uma sala hoje Tá bom pessoal Então Se vocês gostaram Por favor clique em gostei Adicione os favoritos Inscreva no canal se ainda não é inscrito Pra receber as notificações E ficando agora no próximo vídeo Muito obrigado Muito obrigado Tchauzinho E valeu Tchau Tchau